Cardio Vessor Bifásico Vivo Zemos Drake. Leve, robusto e compacto. O Cardio Vessor Vivo possui apenas 4 kg, alça integrada para fácil transporte e suporte de fácil encaixe para fixação das pás. Com alto índice de proteção IP44 e bateria de longa duração que permite até 10 horas de monitoramento contínuo ou 220 choques, ele também é ideal para se adaptar a diversas situações de uso. E além do uso da bateria, também pode ser utilizado diretamente na rede elétrica com todas as suas funcionalidades. Sua tela de 7 polegadas em display laptop, o único do mercado, permite o uso com mais facilidade e ergonomia em diversos ângulos de visualização. Na tela, são exibidas todas as informações relevantes sobre o paciente e sobre o equipamento, como indicador de bip, status da bateria, os dados dos sinais vitais e os traçados do paciente. Os parâmetros, configurações e personalização das informações na tela são realizados de maneira simples e intuitiva, através das teclas de acesso rápido no painel frontal e da navegação através do seletor rotativo. Seus parâmetros de monitorização incorporam as melhores tecnologias do mundo, como Philips, Parmedzin, Respironix e Suntec. Além de trazer todas as facilidades e vantagens da tecnologia de uma indústria nacional pioneira com 30 anos de tradição de mercado. O par de ovessor vivo é adaptável a qualquer paciente, através das suas pás intercambiáveis, que possuem um sistema inteligente e seguro, que ao desenroscar aciona automaticamente o modo infantil, limitando o nível da carga a ser aplicada para 50 joules. E é possível também utilizar as pás de choque invasivas, que podem ser utilizadas em procedimentos invasivos, como em cirurgias de peito aberto, que estão disponíveis nos tamanhos adultos, pediátricos e neonatais. A seleção da carga e o disparo do choque podem ser feitos tanto por meio do acionamento dos botões seletores das pás de choque, como também através dos botões de fácil acesso no painel frontal. Para a segurança, a aplicação do choque exige ativação simultânea dos dois controles presentes nas pás, para minimizar o risco de choques acidentais. Além disso, o cardiovasor vivo possui indicador de contato das pás, indicando a qualidade de contato no display. O sistema de segurança garante ainda que a carga seja anulada, caso o choque não seja disparado em até 30 segundos. Essa carga também pode ser anulada a qualquer momento pelo botão de fácil acesso no painel. Para ainda mais segurança, o equipamento possui diversos alarmes audiovisuais configuráveis, tais como eletrodo solto, assistolia, braticardia, taquicardia, níveis baixo e alto de oxigênio no sangue, sensor desconectado, manguito solto, bateria fraca, entre outros. Esses alarmes podem ser silenciados por até 2 minutos, através da tecla de acesso rápido, e são facilmente configurados de acordo com cada paciente e situação, com até 3 níveis de prioridade nos alarmes. Os conectores estão localizados na parte traseira, para melhor ergonomia e facilidade no uso, além de evitar desconexões acidentais pelo paciente. E a parte frontal fica destinada a configuração e manuseio. O equipamento acompanha os bornes de disparo para a realização dos testes diários de carga. A memória interna de 2 GB permite armazenamento dos dados do paciente e do atendimento que pode ser impressos ou extraídos para computador, através do cabo USB. O cardioversor vivo é um equipamento modular, ou seja, você pode adicionar parâmetros de monitorização de acordo com a necessidade do ambiente e situações em que ele está sendo utilizado. A versão de série já acompanha a cardioversão e a decibrilação através das pás intercambiáveis, a monitorização de ECG, que é feita através dos cabos de ECG de 5 vias, sendo que a captação do sinal de ECG também pode ser feita através do contato com as pás permanentes ou das pás de choques descartáveis. E acompanha também o software para registro de administração de drogas, ventilação e intubação do paciente. Esses dados podem ser impressos juntamente com os laudos do paciente através da impressora de alta resolução, o que facilita a troca de plantão, registro e documentação dos procedimentos realizados no paciente no prontuário. E além de todos esses diferenciais de série, você ainda pode incluir em seu cardioversor vivo diversos parâmetros de monitorização. Vamos conhecê-los? E além destes parâmetros, você ainda pode solicitar itens adicionais como... Conexão com saída para UTI móvel, para carga direto da ambulância pela conexão 12VDC, suporte para UTI móvel e para maca, pás invasivas adulto e infantil neonatal, pás de choques descartáveis adulto e infantil, bolsa para transporte e cabo USB para transferência de dados para computador. Cardioversor bifásico vivo, versátil, completo e compacto. Adquira o melhor equipamento para cuidar de seus pacientes, com a máxima tecnologia e segurança que só a Semos Drake traz para você. Semos Drake, tecnologia que salva vidas. Música Música Música